Vamos começar com eleições municipais, porque tem embrólio no partido de Pablo Marçal. O secretário-geral do PRTB, Marcos de Andrade, solicitou à Justiça Eleitoral a impugnação da candidatura do empresário. No pedido ao qual a CNN teve acesso, eu e a Tainá Falcão, o dirigente partidário alega que houve violação da norma do Estatuto Partidário e pede a nulidade da Convenção Municipal da Legenda. Segundo o secretário-geral, a realização do evento que chancelou o nome do empresário precisava de autorização formal do Diretório Nacional, não apenas do presidente da legenda. O pedido expõe um racha dentro da Executiva Nacional do PRTB sobre a candidatura do empresário. No documento, Andrade afirma que buscou o presidente nacional da sigla, o Leonardo de Araújo, mas não foi atendido até com prints de WhatsApp do presidente nacional do partido não respondendo. Um trecho do documento diz o seguinte, abre aspas, não houve consulta nem tampouco autorização, muito menos formalização de autorização como exige o Estatuto, fecha aspas. Assim, o dirigente partidário solicita a suspensão liminar da convenção e do registro de candidatura por, nas palavras dele, caracterizar em flagrante prejuízo à democracia e às eleições municipais como um todo. O pedido é assinado pelos advogados Luiz Felipe e João Pedro Melo. A CNN tenta contato com o presidente da legenda e com Pablo Marçal para comentar a situação, mas ainda não teve retorno. Em nota, aí sim, o departamento jurídico do PRTB negou irregularidade na convenção e disse que as deliberações tomadas estão asseguradas.